Bom, como o tema do programa de hoje é justamente como manter um cliente, eu trouxe aqui para falar com a gente o William Timóteo, que é gerente corporativo para a PME da Serasa Experian. Tudo bom, William? Tudo bom, Thiago. William, eu sei que a Serasa Experian tem diversos produtos específicos para a PME. O que ela tem nesse sentido para a manutenção de clientes? A Serasa Experian desenvolveu um pacote de oferta específico para as PMEs. O pequeno e médio empresário conta com um pacote de oferta, que nós chamamos oferta PME, especificamente para atender as suas necessidades do ciclo de negócios. Nós elencamos elas em quatro. Buscar novos clientes, fundamental para a pequeno e médio empresa, para que ela possa ampliar a sua carteira de clientes. Sem dúvida. Vender com segurança produtos e relatórios que possam ajudar a pequeno e médio empresa a desenvolver o seu negócio com segurança, contra fraudes e inadimplência. Monitorar a carteira de clientes é a terceira etapa. Onde o importante é manter e monitorar os seus clientes. E a quarta etapa é recuperar os créditos ou os títulos devidos e não pagos. Nessa oferta, nós temos essas quatro etapas atendidas com todo o nosso portfólio à disposição da pequena e média empresa. Você comentou sobre monitorar os clientes. Como é que isso funciona mais detalhadamente? Na oferta, como eu disse, temos quatro necessidades básicas atendidas do PME. Na necessidade de monitorar os clientes, nós temos ferramentas que ajudam o pequeno e médio empresário a acompanhar o histórico dos seus clientes dentro de um sistema estruturado. Que aponta, por exemplo, se aquele empresário, se aquela empresa para quem ele vendeu, ou se aquela pessoa física para quem ele vendeu, apresentou algum tipo de problema no mercado. Possibilitando ações antecipadas antes que aquela pessoa física ou jurídica apresente um problema com o empresário. Além disso, possibilita que você venda mais para um cliente que performa de acordo com o teu apetite de risco. Aquele que vende, eu posso vender mais para aquele cliente monitorando o seu comportamento, ofertando novos produtos ou aumentando a linha de crédito. Interessante. Agora, nesse segmento PME, a gente tem diversas empresas e diversos faturamentos também. Acho que uma dúvida que as pessoas têm sempre é, esse negócio é caro, é barato? Como é que eu faço para obter? A oferta PME foi concebida não só para atender as necessidades em termos de produtos, de relatórios para essas pequenas e médias empresas, mas também para caber em qualquer um dos bolsos que o pequeno e médio empresário tiver. Então, o produto foi concebido de uma maneira que vai desde R$ 65 até R$ 3.500 mensais, com preços unitários de consulta, onde esse pequeno e médio empresário pode adquirir a nossa consulta a um preço bastante acessível e dentro de cada um dos seus tickets médios de venda, por exemplo. Então, o empresário pode customizar o produto de acordo com o bolso dele, de acordo com o custo, o investimento que ele tem para fazer? O empresário tem a condição de, na oferta, quando ele adquire pelo nosso Televendas ou pelo nosso e-commerce, ele pode escolher o produto que melhor lhe convier de acordo com o seu ticket médio, desde centavos até alguns reais, de acordo com a complexidade dos relatórios que ele consultar. William, quero agradecer você ter vindo aqui no programa. E eu sempre fico surpreso sobre a quantidade de produtos que a Serasa Experian tem especificamente para a PME. É muito interessante. Obrigado novamente. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês e mostrar todo o conjunto de produtos que temos à disposição para o pequeno e médio empresário. O Atitude BR volta já. Não saiam daí! O Atitude BR volta já. Não saiam daí!